Oi turma, como prometido estamos vindo daqui e vamos para a matinha, vamos passar pela Limeira, quem conhece vai saber o que eu estou falando, aqui nós veio de Guaranésia e aqui é o estradão para Monte Santo que está pertinho, olha aqui o calor que está está formando uns pontos de chuva, capaz que dá uma chuvinha tarde né, se Deus quiser porque é fresco, apesar que não refresca, esquenta mais, mas já é bom para a terra vamos aqui turma, dá uma olhada comigo, aqui é uma cruzeada, vamos pegar aqui para Limeira tá bom, aqui está bem alta, como vocês podem ver, vou passar na Limeira e nós vai direto para a matinha, esse caminho, porque a matinha lá em cima, como eu estou falando para vocês que nós vai, em cima daquela serra, vou gravar só um pouquinho ali na Limeira que eu já tenho vídeo, depois nós vai lá para o alto, lá para aquele altão lá, vocês querem sair comigo, vamos lá então pegar estradão, olha o motorzinho ficou bom, foi feito a parte de cima apenas que deu certo, 570 eu acho que está no preço peça tudo boa e dá para nós andar muito, ajuda dos seis aí ó, muito obrigado por ter ajudado a fazer, senão nós não estava aqui hoje, teria adiado aí os passeios mas graças a Deus, vocês foram iluminados e me ajudaram e agora eu vou retribuir com as imagens, então daqui a pouco nós retornamos ali para baixo então estamos descendo já aqui na Limeira e vamos passar por ela, olha os cafezais aqui, tomara que chova para dar café né, que a florada já foi, olha aqui comigo a Limeira a Anzinha está escondendo o sol, porque vocês sabem, não preciso nem falar né, o calorão já que alguém conhece, recorda, eu já filmei ela, mas do outro lado, agora ela vai passar por ela para ir lá em cima no outro lugar, diferente olha aí turma, como a Limeira é num lugar bacana é a estradinha lá mesmo que nós vai ó vamos para baixo então, e nós segue lá vamos descer aqui vamos descer lá na Limeira a estrada está tudo boa por aqui região cafeira de Montes Santo que nem eu falei, estou no teste com a moto aí, depois nós vai pegar outros lugares diferentes vamos testar aí para ver como é que ficou o motor agora vamos descer um morrão tem outras casas por aqui você está vendo que nós estamos caminhando para a grota, depois vai subir tudo isso vou sair lá vamos 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 lá aqui eu já gravei, mas o foco hoje é outro lugar Só estamos passando para vocês verem o caminho e conhecer. Olha aqui a direita tem a sede. Eu vou mostrar mais um pouquinho dessa vez. O vídeo vai ficar no final para quem não viu ainda com detalhes. Tá bom, turma? Aí fica a zona bacana. Vamos seguir, vocês assistem o vídeo aí no final. É um vídeo de 7 minutos mais ou menos. Mas vale a pena, que é bacana. Hoje o foco nosso é lá em cima. Hoje está cheio aqui. Não vou adentrar mais, porque vou deixar aqui para vocês assistirem. Nesse quadradinho aí no final que vai aparecer. Hoje é para cá. Pode, mas eu já gravei. Vamos lá para cima. É, parece que vai vir uma chuvinha abençoada ali. É, parece que vai vir uma chuvinha abençoada ali. Vamos pegar perto da porta. Oi? Está se aproximado aqui, não vai fazer nada não. Lá em cima não retorna então, tá? Vamos pegar a moto. Cuidado sim, cuidado. Não vai fazer nada não. É um cavalo muito bonito, né? Não vai fazer nada não. Não assusta ele. Deixa ele, às vezes ele espata. Não, ele é monstro. Vamos para cima então? Deixa eu pausar. Vamos lá. Já chegamos na encruzilhada da serra, bem no alto. Vamos descer ali para a matinha, ó. Encruzilhada vai para um lado, aqui vai para o outro e nós vai descer para trás aqui, ó. Está um barulho de cigarro aqui na árvore, turma. Olha o barulho de cigarro aqui. Olha o barulho de cigarro aqui. Vamos descer, então. Vamos descer, então. Ah, uma cigarro aqui. Duas, três. Está quietinha. Está quietinha. Descer aí, turma. Descer aí, turma. Vamos ver que lugar chique. Descer aí, turma. Tchau, tchau. Tá tudo cercado. Vamos ver se nós pegamos uma visão dali. Dá uma olhadinha. Vamos ver se nós pegamos uma visão melhor do lado de lá. Só mostrar para vocês a entrada. Olha lá o pesqueiro. Depois nós vai descer que eu acho que a batinha segue até lá embaixo. É bem arrumado o pesqueiro, bem certinho. Eu vou descer lá que eu acho que eu estou escutando música. Os batidos. O YouTube não aceita, mas nós vai tentar pegar a visão por lá. Tá bom turma? Porque vocês sabem que dá problema. Vai ir a placa. Vamos tentar passar de lá que eu já estou escutando música assim. Até estou falando harto aqui para esconder. Vamos pôr vocês na moto e nós seguem. Vamos seguir porque parece que tem música e não pode no YouTube. Vamos seguir. Olha a ervinha aqui. Sendo plantada. Acho bonito os esbiscos ali na beira da estrada. É. É lindo. Verdade. Mas vamos seguir aí. Vamos seguir aqui. Para nós vermos. Vamos ver essa flor primeiro aqui que parece que está bonita tudo. Antes de nós vermos. Rapidinho. Olha o tamanho. Olha o tamanho da flor. É um pezinho que está se formando. Vai ficar chique. Mas vamos lá então. Vamos seguir. Já estamos dobrando a serra. Passamos o pesqueiro e vamos passar perto de um sítio. Aqui no alto da montanha. Olha aqui. Ali ficou o mirante da onça. Não dá para ver. Mas está lá naqueles coqueiros. Estou aqui do lado de lá. Acho que dobra atrás lá. Vamos comigo. Para nós descer essa serra maravilhosa turma. Ali tem vaquinha andando. Olha aqui a visão. Vamos passar perto da casa ali do sítio. Muito bonita essa região aqui. Só que a estrada é descida. Muito é descida. Ali onde tem as vaquinhas pastando. Parece que as veem a gente de longe. Mas é esperta né. Aqui lá está parada. Vamos descer a serra turma e passar perto de um sítio ali que é muito legal. No alto da montanha. Olha lá. Vamos aí comigo. Descer esse morrão. Só para vocês verem um pouquinho aqui. A maravilha. Passar nessa estrada e sair lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos descer aqui sozinho que eu estou com medo de escorregar. Está ali embaixo pelo menos. Está escorregando mesmo. Desce aí, turma Descer comigo, morro Descendo a serra já, turma Aqui mais ou menos Começando a descer Olha aqui onde tem um sítio que eu falei pra vocês No meio da montanha Bacana A pessoa tem uma visão Deixa eu mostrar aqui Olha a visão que a pessoa tem Ela tá lá sentada na área E olha pra lá que ela consegue ver E lembrando Que pra lá ver até a cidade de Bococa Quando tá o tempo limpo A noite ver também, é certeza Parece que tá vindo chuva ali Tomara, né Vai descer agora mesmo pra ir embora Passar lá na onça Bonito demais aqui, não é? Serroso Olha aí quantas serras Mas vamos ver um pouquinho aqui E nós já desce A serra da matinha Eu não vou passar pra lá Que tá tudo fechado aqui Talvez não é pra passar mesmo Olha aqui Acho que o sítio também é dessa serra Pra lá Certeza Tem casinhas lá embaixo E a pessoa daquela casa Que eu mostrei Que vê tudo aí Essa Baixada Essa parte da grota Não é baixada Não é grota Né turma? Muito legal Então vamos descer tudo Aí depois eu Eu termino Talvez lá na onça Ou aqui mesmo Vamos ver como é que tá Esse esquema Acho que já tá ficando grandinho A Zinha pegou uma flor Uma muda Vamos levar lá Pra ver o que vira Né Zinha Claro que eu ia pegar uma muda Ela não perde nada não Tomara que chova Olha como que é bonito aqui Aquele sítio Ele deve valer ouro Pela posição que ele está Acho que vou terminar Esse vídeo por aqui Deixa o resto Pro próximo Não vai ficar muito grande Andar um pouquinho Aqui com vocês Uma casinha de vaca ali Legalzinho aqui Olha que privilégio Do pessoal Morar ali em cima Ela não é turma Privilégio morar nesse lugar Não vai ficar E agora refrescou, está muito bom, vou fazer o seguinte, vou, olha o passarinho. Se eu não terminar aqui, eu faço um pedacinho embaixo, tá bom, todo jeito, muito obrigado aí pela companhia, turma. Olha o que é esse, barulhão que é esse. Vamos ver primeiro, parou, é tucano, olha lá que monte, vamos chegar um pouco perto para ver se não consegue ver. Vamos ver se é isso mesmo, chegar perto, quietinho. Não estou enxergando mais, eles esconderam, não está aqui mais na árvore, está camuflado. Olha aqui. Será que vocês estão achando que está ficando muito grande o vídeo? Vamos ficando por aqui, turma, fiquem com Deus. Tucano sumiu tudo de mim, estava cheio, estava aqui, agora tem sol, está contra o sol, não estou vendo nenhum mais. Tá bom, muito obrigado aí, até o próximo. Obrigado por tudo aí, tchau. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. O que é isso?